Júlio César, na famosa Batalha de Alésia contra os gauleses, testou os limites da sua sorte e talento militar, quando reuniu as suas dez legiões e cercaram todo o povoado daquela região em uma extensão de 18 quilômetros. Os gauleses enfurecidos atacaram o cerco enquanto uma horda gigante de 230 mil guerreiros se uniram e foram ajudar os seus amigos que estavam dentro do cerco, obrigando os romanos a construírem outro cerco para evitar que fossem pegos de surpresa. Com um ataque feroz dos gauleses, Júlio César comandou as suas legiões a lutar em duas frentes com um número muito inferior. Porém, ele próprio e em cada setor onde acontecia a batalha, incentivava os seus soldados. Quando uma parte da resistência romana estava prestes a ceder, ele reuniu a sua cavalaria e fez uma investida de surpresa por trás dos gauleses, e pouco a pouco toda a horda de resistência dos bárbaros foram derrotadas. Júlio César, com muita sorte e talento, subjugou os gauleses e mostrou porque era digno de todo o governo romano.